A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Já acho que eu vou te dizer Maruvil ođugum, pavam maruvil jnana Kavilin, manam ovidu thai, kondi vannê Iravil, tlugan, pôrum, kôdakáttrum Aalinganamê, idan enjil, nenjom urummum pôl Avarthanamáy, anuragakal, ppenagal eirundê Endi madhuram, evanadhyamavirim, edo bhavum Ejjjam, maninaya, idanem, idanam, idanem Jedanthuwe, manamthandna ppennedê Nii ennumunniil, niram kondededendê Nali nolam, kudik kartatadellam Oenni nini kathilodhi, māyuga yang mohon idududhe Thennyi pidikkiyadhe, pidikshu gondolikyadhe Eu te amo, eu te amo, não sei. Eu te amo, não sei. Eu me lembro que não sei a boca. Oh 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 Whoa oh 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 oh. Oh 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 oh. , ah oh oh. Hahahaha